Tudo bom, pessoal? Vindo aqui para trazer uma notícia aqui para vocês que eu já tinha antecipado em 2021, tá? Eu falei isso em 2021, fiz um outro vídeo falando em 2023, no começo do ano passado eu falei isso para vocês, em julho, agosto do ano passado eu falei de novo isso para vocês, vou deixar aqui na descrição um link para vocês lerem sobre esse artigo. O que eu tenho percebido aqui? Muitas pessoas estavam falando na tal bolha comercial, bolha imobiliária nos Estados Unidos, não comercial, imobiliária. E eu falando, olha, eu não acredito que a gente vá sentir um efeito dessa questão, dessa bolha, porque o que eu sinto hoje é uma supervalorização em alguns lugares, como por exemplo, Flórida. A gente viu que o valor dos imóveis na Flórida foi lá em cima, já está voltando a um patamar normal. Nós percebemos que alguns pontos, principalmente na questão de locação imobiliária, a gente estava tendo uma série de pontos aí que estava subindo demais, escritório sendo disputado na unha, né? Então você via muito isso. O nosso escritório aqui, inclusive, eu estava pensando em pegar mais duas salas, porque uma das salas quem custeia é a Pennzoil. A maior sala que a gente tem aqui é custeada pela Pennzoil por causa do contrato que a gente tem com eles, né? Mas eu queria pegar outras duas salas em outros dois pontos diferentes de Houston para atender melhor, porque Houston é muito grande, né? E a gente acaba não tendo... Eu tenho que ir para Pasadena, por exemplo, uma vez por semana. Eu acabo tendo que ficar muitas vezes em bairros e não em downtown durante dois, três dias por semana. Então eu pensei em pegar, mas eu percebi que o valor estava muito alto. Falei, eu vou esperar um pouquinho, vai baixar isso aqui e a coisa vai acomodar. E aí, certeza de que a coisa iria baixar, iria acomodar, eu aguardei. Agora estou recebendo de novo propostas de diversos lugares aí, com preços aí variando entre 15% a 30%, a menos do que eu tinha como cotação há um ano e meio atrás, tá? Então o que eu disse para vocês que iria acontecer está acontecendo. Essa questão de imóvel comercial mudou muita coisa depois da pandemia. Muitas pessoas perceberam que uma parte do trabalho não precisava de trabalho presencial. Elas poderiam fazer remotamente. E isso significaria um enxugamento de custo para a empresa. Você não precisa ter 100% dos funcionários internos em tempo integral. Você pode fazer um revezamento. Tem funcionários que você não precisa que fiquem internos dentro da empresa porque a atividade dele pode ser feita de qualquer lugar do mundo. E isso acabou tendo um impacto muito grande nessa questão comercial. E a gente vê muitas salas hoje vazias e sendo alugadas por valores muito mais baixos. Eu acredito que com esse reajuste aí do mercado, essas pessoas baixando esses valores, vai acabar sendo muito mais interessante que todos aí acabem voltando para dentro de escritórios. Porque os custos vão acabar sendo bem menores do que efetivamente as pessoas estarem dentro de casa ou consumindo luz, energia ou o que for dentro desse sentido. Então, eu acredito que daqui a um tempo as pessoas devam começar a voltar lentamente para os imóveis comerciais. Mas acho que esse ponto onde muitas pessoas optaram por trabalhar remotamente ou de dentro de casa ou de onde quer que seja, eu acho que isso veio para ficar. E uma boa parte dessas pessoas que deverão retornar para os escritórios, elas deverão fazer algum trabalho misto. Ou até alguns devem ficar aí também remotamente trabalhando, tá? Então, se a sua ideia era investir em imóvel exclusivamente comercial, lembrem que imóveis grandes não são mais a bola da vez. Hoje, imóveis menores, com custo mais barato, com equipes mais reduzidas e com maior funcionalidade, atendem muito melhor à demanda do mercado, certo? Fiquem com Deus, um grande abraço. A gente deve trazer aqui um projeto que nós estamos desenvolvendo de imóveis comerciais, inclusive, mas uma proposta totalmente diferente e manejada de acordo com isso que eu venho falando para vocês e que eu estou alertando já há mais de dois anos aqui que eu estava enxergando o que iria acontecer. Porque nós desenvolvemos um projeto diferente, um desenho diferente, uma estrutura diferente para atender essa nova modalidade do mercado. Qualquer dia eu trago aqui para vocês, para vocês acompanharem, porque esse projeto ficou muito, muito, muito legal. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.